Sabe as aulas online? São chamadas de IAD, Ensino à Distância. Desde o ano passado, temos testado e aplicado métodos que estão funcionando a todo vapor. Nossos artistas encontram aulas gravadas, grupos para interação, atendimento particular com tutoria que respondem no máximo em 48 horas, hangouts semanais, exercícios e hiperlinks, com diversas plataformas para tentar dar acessibilidade a todos, basta um celular ou um computador.